Hoje é a narração, vou tentar fazer o meu melhor aqui, mas de verdade fazia tempo que eu não passava mal de calor, e aqui eu estou passando mal, como é que eu jantei ali um churaskovics, nossa senhora, sabe Blackout e PH, tamo junto? Se embora Michael Edson está falando, um abraço fortalecerá o Samuel 80, olha só a defesa do Cobrinho, vai passar essa branca para o tiro, tiro para o Michael de Teixeira de Freitas abrir o placar, se matar essa bola vai fazer 1x0 no Cobrinho Michael, joga para quem fizer 7 vitórias, vão jogar pelo menos 2 séries, pelo menos alguém sai com 20 mil reais, 10 mil de lucro, mata a primeira bola, O Michael falou que o Cobrinho disse que só joga para se afastar, tá certo o Cobrinho? Tá certo o Cobrinho? Concentração, joga, ô pessoal, joga sinuca de jeito não tem como, sinuca é jogo de concentração, o pessoal atrapalha muito Estou passando a bola o Michael, são só os primeiros movimentos, desculpa, alguns imprevidos aí galera? Vai socando o like aí, beleza? Para me ajudar, se inscreva no canal, estamos rumo a 1 milhão de inscritos aqui nesse canal, então vamos ajudar a sinuca aí, vamos ajudar os jogadores, todo mundo, quem puder se inscrever, se inscreva Saiu da sinuca o Cobrinho, passou o Papai Noel na frente, Papai Noel chegando aqui um mês antes em Brasília galera, estamos no Camp Nou da Sinuquinha Brasileira Que tacada perfeita do Michael de Teixeira Zóio de Diadema, aí sim Zóio, é nóis meu parceiro Parceiro Zóio de Diadema rasgando os jogos com a gente disciplina de Diadema Mata mexendo com perfeição o Mike Pode fechar a partida se pegar bem na colocação o Teixeira de Freitas Seu Gracielde para preparar o Quinze, a sequência está certinha Mata o Quinze e depois mata o Treze O Quinze é aquela bola marrom ali, que ele vai matar no meio, soltando E depois ele pega a bola treze, ele pode ter a opção de rolar ou matar É isso aí, chance de executar a parada Tem o Mike Que fechada do Michael na cabeça do Cobrinha Dois a zero como um relâmpago Muito rápido aí a trancada do Michael Vai rolar o quatorze na boca aqui o Cobrinha Se o Michael conseguir rolar aquele sete, o Michael praticamente já ganha o show E agora Cobrinha O que que faz o Cobrinha O Cobrinha está numa fase péssima Todo jogador passa por isso O Juliano pedindo para mim melhorar a imagem Não tem o que fazer, tá bom? Vamos no 4G E pelo jeito passou a bola ali, já se lamenta muito o Cobrinha Está jogando muito mal Rapaz, 3 a 0 para o Michael de Teixeira de Freitas Vixe Maria Passou a bola o Michael Pegou esquisito ali Fibilona entrou Pode pagar caríssimo agora o Michael Cobrinha na bola Seu Gracilis do Cobrinha Podia ter trazido um pouquinho mais essa branca aqui o Cobrinha Mas para ele está bom esse 8 Nossa senhora, que foguete do Cobrinha Mataria está solta no jogo Está difícil essa branca, mas essa bola está boa para o Cobrinha E ele vai cegando de bola, será? Pode rolar, pode cegar Pelo jeito vai cegando aí o Cobrinha Jogando por tabela Não cegou Agora está em apuros o Cobrinha Já se lamenta muito e sabe que o Michael é um assassino na mataria Olha o seu Gracilis do Michael É, Cobrinha Essa você pegou muito mal e vai fechar a parada do Michael Passou uma bola aqui, não passa, o Michael ainda vai defender Sobrou a fina aqui para o Cobrinha Sobrou a gilete para o Cobrinha Nenhum dos dois gosta de rolar a bola, né galera Vamos para decisivo, eles já vão para dentro Vixe Maria, pegou esquisito, o Cobrinha pode até levar um prego do Michael agora Momento do jogo 3x0 para o Michael, quem fizer 7 vitórias primeiro Vai levar os primeiros 10 mil reais Rapaz, se pegar, vai pegar perfeito Meu Deus, que defesa do Michael de Teixeira Aplaudido no salão E ele ainda quase pegou Pregando 100% Cobrinha É, saiu bem o Cobrinha agora, vamos ver a fina que vai dar o Michael Deu uma fina, subiu a branca lá em cima Sobrou a fina para cair essa bola do Cobrinha aqui Vamos ver se ele vai ter o peito para botar essa bola para dentro Ganhar 50% apostando na costa Para apostar comigo é sucesso garantido Eu não ganho a aposta por fora Que fina do Cobrinha Quase deu branca ali ainda Bela fina do Cobrinha para fazer 3x1, botar lenha no Superclass O Cobrinha está só com essa bola aqui E agora o Michael tem essas 4 bolas tudo enrolado ali Pode até matar mexendo em tudo o Michael E o Cobrinha está pensando em cortar no meio esses dois E aí vai ter que torcer para o Michael não fazer aquela tranca Já pensou melhor o Cobrinha, vai dar a menor E vai esperar um erro do Michael na tacada O Pedro disse que nunca riu tanto Semana que vem nós já estamos chegando aí Históriascuriosas.com Aqui no Mundo da Sinuca Em breve vocês vão saber outras histórias Aos pouquinhos Rapaz, eu estou aqui quase dormindo Em cima do tripé Estou escorado no tripé para não cair Vai chegar mais uma vez de bola o Cobrinha Agora vai sair o 7 aqui que está na boca Se acertar o fino do 15 aqui o Michael Fica seu cozido essa partida O Michael não precisa impor esse 15 na boca Porque ele já tem o 9 para colocar a branca aqui Agora o Cobrinha pode até empurrar o 2 lá Trazendo, escondendo a branca Para não ficar fácil a branca para o Michael Tem a opção de cegar novamente o Cobrinha também Vamos ver o que vai fazer o Cobrinha no jogo É que eu sou muito gastador, viu, Letícia? É, o Cobrinha é maldoso É, cegou de bola, né Cobrinha? Se 3 mil você saiu com a velha Por que você não vai cegar essa bola por 10 mil, né? Com certeza Tem que cegar mesmo Ele tem o seu Graxilds ali Subiu a branca lá em cima E agora, Cobrinha? Quem fará? Cobra d'água Jogo super tenso aqui E super caloroso Se fosse quem faz 10 Todo mundo já estaria morto Mas ainda bem que é quem faz 7 Porque aqui o valor está descolado Pegou malasso o Cobrinha Chance para fazer 4x1 Michael de Teixeira de Freitas Fim com a bola para dentro do Michael 4x1 na cabeça do Cobrinha Está começando a entrar no jogo novamente Está começando a jogar Do jeito certo Aí o Cobrinha na parada E o Michael agora deu uma tacada muito ruim Acabou tirando 15 na sorte E agora o 7 foi na boca E o Cobrinha vai botar o 15 lá de novo Salve Victor Gustavo É nóis meu parceiro Desculpa pessoal que eu não estou lendo todos os comentários Estou lendo nem 10% Porque é muito comentário E eu estou tentando focar um pouco no jogo também Beleza Mas desculpa aí Não é de propósito Não é na maldade Mata mais uma bola O Cobrinha tem a gaveta aqui Do 9 no 14 Pode jogar com a força De bater na tabela E preparar o 11 lá de novo E fazer uma linda trancada E é isso que ele fez Olha só que tacada Já considerou Michael Linda Linda Fechada do Cobrinha na cabeça do Michael Mas você pode ir lá E se inscrever no canal do Jefferson Miranda E fazer eu ganhar Doisão reais Cada inscrito E vai me atualizando Jefferson Miranda é o nome do canal É o canal que mandou dois super chat aí Jefferson Miranda Manda um de 10 aí Pra ficar todo mundo ver seu canal na tela 10 ou 20 pra adorar na tela Pra ficar mais fácil o pessoal se inscrever E ver sua foto O pessoal tá perguntando qual é o canal É O pessoal tá dizendo que já tá com 950 Ave Maria Vai pagar minha passagem de volta Enquanto isso troca de defesa de Michael De Teixeira E o Cobrinha Agora tá no prego O Cobrinha A pessoa tá falando que eu vou falir o cara De 917 já tá em 970 Bora O homem disse que tem um pacote galera 45% da bateria que não tá dando pra carregar Então galera Vai dar pra filmar apenas essa primeira série Fazendo live Fazendo live A outra série eu vou Tentar Filmar pra vocês Beleza Caramba aqui Prego bem dado Do Michael O jogador é tão complexo Não dá nem pra saber Se foi de proposta Essa tacada aí Como ele é um fera né Vamos dar esse prece pra ele Abraço pra Tailã Jorge Leão E Vitão E Tá Pitanga Dailis Freire Um abração E tá Pitanga aí A galera Tá curtindo Que tacada bonita do Michael Consciente Chance de matar essa bola E parar na cara da outra lá Matou um pouco Brecando Não seguindo né Pode ficar um pouco longe De chance de rolar Essa bola na boca Mas como o Michael É um escafolado Ele pode ir até matando Aí galera O Jefferson Miranda Foi só rolando o Michael Chance de matar o cobrinha Ou enfiar a bola na gaveta lá Aí galera O Jefferson Miranda Acabou de mandar vir Então Esse é o canal Que eu tava falando O pessoal se inscrever Tá bom Entrego dicas de empreendedorismo E negócios online O Jefferson É um parceiro meu Vocês podem Aprender bastante coisa Lá com ele Tá bom Com ele É um cara Que tem uma visão Bem diferente Porque o pessoal Tá acostumado aí Vocês vão aprender Muita coisa Tem conteúdo lá Gratuito Lá no canal dele É o seguinte Ele não falou Esse negócio De dois reais Não galera Eu tô brincando Pra dar uma força Pra ele lá Entendeu Mas depois Eu faço É pagar cinco Por cada inscrito É nóis Pegou mal O Márcio Cobrinha Já vai considerar A vitória Do Michael De Teixeira De Freita Como recompensa Sorteia um taco Do Baianinho Para os inscritos Que eu pago Pode mandar a conta Lá no ar Aí sim galera Aí o Jefferson Miranda Vai sortear um taco Vai sortear um taco Do Baianinho de Mauá Para os inscritos Tá bom Do canal Manda assim Compensa pro pessoal Que se inscrever lá Deu uma força Até você que não se inscreveu Vai ganhar o taco Aí sim Que fina Do Michael No nove Lá tampando o seis Show de bola Tô conseguindo ver Nem o número da audiência Estamos com quantos Ao vivo Aí eu comprava Só lá mesmo Com mais de oito mil Pessoas simultâneas Nessa hora da noite Aí sim Show de bola É um jogaço Que batida bonita Do Cobrinha Mandou um seguidão Valeu ABC da Siloquinha Tamo junto Cobrinha tá aparecendo Bastante aqui no canal Agora o companheiro vai pensar As últimas lives Aí é tudo do Cobrinha Aqui trancada Do Cobrinha Na cabeça do Michael 5x4 é o jogo 3.200 likes Dá pra bater 5.000 Galera Facinho A gente consegue Bater 5.000 likes Nesse vídeo Se todo mundo der um like Quando acabar essa partida aqui A gente já chega A 5.000 likes Aqui é o jogo De regra limpa Galera Sem castigo Algum Meu Deus Que bola do mal É a famosa carteira De motorista Agora Escrachou na graxa o Michael Já fez cara De quem chupou o limão E não gostou Cobrinha Toque de bola Do Michael Rapaz Se fechar Vai ser Uma linda Trancada Digna Pra você deixar Que ele gostei Uma Passou a bola Vai ficar apertado No Cobrinha Olha só Foi pro tudo ou nada O Márcio Cobrinha Vai sobrar o tiro Pro Michael É Pelo jeito Não tem Escapatória Dessa ficha Vai pifar Na série O Michael Pifar Na série O Michael De Teixeira De Freitas Está A Uma Parada De levar Os primeiros Dez milão Aqui do Cobrinha Eu nem Tenho certeza Se vai ter Tua série Me disseram Que talvez Vai ter duas Aê PH Nem mexe Mais Meu parceiro Deixa Assim Joguei Também Ufa Escapei Brasil Consegui arrumar Você é louco Jogo Opa É na hora Tirar foto Agora Meu parceiro É na hora Meu parceiro É isso aí galera Já corrigi a cagada aqui E além de tudo tirei a foto aqui com um fã do mundo da sinuca Vamos continuar a transmissão aqui Cobrinha dando show de sinuca pra vocês Eu dei um show de cagada na imagem ali Rapaz A imagem ficou branca Deu um lag Parecia que eu tava gravando no Samsung Pocket Passou uma bola importantíssima O Michael Se mata essa bola Ia dar trabalho pro Cobrinho Que show do Cobrinho Show de controle de branca Rapaz Caiu a bola do Cobrinho ainda Sentiu o frio na barriga do Cobrinho Não vai nem chegar essa bola do Michael E eu acho que foi de propósito Pra cair o 7 na boca Tacada a portabela Com perfeição do Cobrinha Que perfeição Jogando esse 13 lá na caçapa Agora o Cobrinha pegou semi perfeito E o Michael empurrou esse 10 na boca Agora ou fecha o Cobrinha Ou pode tomar um grande susto Com o Michael de Teixeira Grande chance aí pro Michael Dar um susto na cabeça do Cobrinha Tá muito difícil de trancar Paradas do Michael O jogo ainda é muito mais pro Cobrinha Mas se trancar já vai levar pra coteiro o Michael Nossa, Michael Que que aconteceu? Soltou muita graxa ali Não conseguiu matar o 10 Tava dentro da boca Ia pegar muito mal nessa branca E vai sobrar pra trancar a do Cobrinha Que fechada do Cobrinha Vamos pra nega Dá ali nega no jogo Estamos chegando a 10 mil pessoas simultâneas O Michael de Teixeira de Freitas Enfrentando o Cobrinha Que 10 mil pra quem fizer 7 E não tinha roteiro melhor 7x7 Agora é que são elas O Michael faltou um pouco de graça Pra pegar esse 9 na volta O Michael O Michael agora é As bolas ímpares Não tem mais volta Quem ganhar Ganhou A pacoteira As bolas ímpares Estão um perigo As bolas pares Também estão boas Já comemorou ali A tacara A passada de tacara O Cobrinha Agora não só Mataria a conta Como o Nervo Como Suicidou essa bola O Cobrinha A única bola A única não né Tem um 9 também Ruim Do Michael Obrigado a todo mundo Que está colaborando Deixando o like no vídeo Se inscrevendo no canal Amanhã tem mais jogos Mais clássicos Pode ter a revanche Amanhã também Está o Filipinho Por aqui Para jogar com o Michael Está o Pernambuquinho Para jogar com o Michael Fiquem ligados Aí no canal Para quem vai Sua torcida Agora É o momento decisivo Abraço para Pinheiros Espírito Santo Valeu Fabrício O man O MEN Um grande abraço Um do 10 Ajudou o canal Vlog027 Se inscreve lá Vlog027 Também Momento de nervosismo Aqui no jogo Quem bater essa vai levar os 10 mil O Maicon de Teixeira é as bolas ímpares E o Cobrinha é as bolas pares Mandou a graxa, o Maicon pegou bem Não está fácil, mas está bom para a artilharia do Maicon Vai afinar o Maicon, o que ele vai fazer? Vai afinar lá na boca de baixo? Vai só abrir 6x6, roteiro de cinema, quem bater essa vai levar o dinheiro Tacou mal, tacou mal no desconto o Maicon A 11 colou O jogo do Maicon tem 3 bolas coladas Só que o jogo do Cobrinha também não está fácil Ele acabou de colar essa 14 Muito obrigado O que foi errado, o que foi certo Agradeço de qualquer forma Meu Deus Que bola sensacional do Maicon de Teixeira Pode ser a bola para ganhar o dinheiro O que acabou de fazer o Maicon na cabeça do Cobrinha? A bola 9 estava colada Ele conseguiu matar na tabela Agora ajeitou as duas bolas que estavam coladas ali É um monstro esse Maicon de Teixeira Chance do Maicon na parada para fechar os 10 pilão aqui Só pegar na fininha lá Jogou devagar Olha a chance do Maicon de fechar a parada Falta só uma bola Fala galera Galera é o seguinte Dá um recado para vocês aqui rapidinho Entra lá na PP Poker Roma Sul Poker Meu ID vai estar na descrição do vídeo Tamo junto Valeu é nóis Vamos jogar um pokozinho online Beleza? Tamo junto Rapaz Essa propaganda ninguém esperava Só falta o Maicon errar a bola Aí ferrou a propaganda do Maicon Credo Maicon Faz isso não Maicon Que que é isso Maicon O Cobrinha saiu no pinote aqui Gente o Cobrinha saiu nem falou nada galera Que isso Cobrinha Fala galera Obrigado pela torcida Tamo junto Beleza? Nóis